E aqui na cozinha, super Cris Marcon, porque hoje já começa aqui na cozinha o nosso Vitrino e Revista. E aí, dona Cris, boa tarde, tudo bom, minha linda? Boa tarde, Pathy, tô bem, e você? Eu também tô bem, graças a Deus. Tava com saudade já. Eu também tava com saudade de tu, e cestou, né, minha amiga? Cestou, gente, aproveitar. E nada melhor do quê? Do que uma rosquinha maravilhosa, de polvilho, né? É fácil de fazer, Cris? Super fácil, rápida, assa em 15 minutos. Dá pra se deliciar ainda pro cafezinho da tarde hoje, hein, gente? Tá vendo? Mais uma daquelas receitas... Bem práticas. Bem práticas. A lá Cris Marcon, entendeu? Isso aí. Minha linda, o que nós vamos precisar, então? Me conta. Então, pra receita de hoje, são ingredientes que quase todo mundo tem em casa, ó. Tá. Um ovo, três colheres de sopa de manteiga, de preferência sem sal, mas se tiver com sal, não tem problema, pode usar. Três colheres de sopa de óleo, meia xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de polvilho doce, uma colher chá de fermento químico e duas colheres de sopa de parmesão ralado. E a gente vai precisar de uma xícara de açúcar cristal, a parte, com um pouquinho de canela ou cravo em pó, como você preferir, pra gente passar nas rosquinhas. Ah, entendido. Então, em duas etapas, o negócio aqui, essa aqui é pra fazer a massa da rosquinha, aí ela vai pro forno, fica lá. Não, antes do forno, a gente passa pro açúcar, dá aquela dente de... Ah, vai dar aquela empanada nela. Isso. E depois vai pro forno. Hum, muito bom. Então, bora começar, dona Cris. Mão na massa, minha senhora. Vamos colocar a lua. Vamos. Vamos ver se eu não faço bagunça. Eu não faço bagunça, se fizer também, tá tudo tranquilo. Aqui é a cozinha do Vitrine Revista, minha amiga, tá tudo certo. E essa receita, faz tempo que tu faz ela? Ah, pro cafezinho da tarde. É? Ela é muito prática. Muito boa, né? Então, bora lá. Meninas e meninos que nos acompanham nesse momento, se você já quiser, já anotou lá os ingredientes, tudo certo. E a Patrícia, eu tenho tudo, então só espera o Vitrine terminar. Aí você já faz, a não ser que você tenha televisão na cozinha. Aí tu pode fazer tudo junto. Assistir o Vitrine e fazer a rosquinha. Vamos lá, gente. A gente vai colocar tudo aqui, ó. Vamos misturar os secos primeiro. Tá. Farinha. Uhum. Esse aqui é o polvilho doce. Uhum. Lembrando que tem dois tipos de polvilho, né? Não é esse que tem o polvilho doce ou o acedo, não é? Isso. É, esse é o doce, tá, gente? Então, atentar na embalagem lá. Aqui. Vamos colocar primeiro o... O parmesão. O parmesão. Por último, a gente coloca esse aqui, tá? Que é o... Eu gosto de colocar um pouquinho de temperinho na massa também, tá? Tá. Tem gente que coloca só na... O que é esse aqui que você colocou agora? Esse é o óleo. Não, não. Esse daqui que tava aqui. Eu coloquei um pouquinho de cravo em pó. Ah, cravo em pó. Tá. Uhum. Aqui. E é no braço mesmo, não vai precisar de batedeira, nada? Não, gente. Não? É muito fácil. Isso aqui é... A gente só dá aquela misturadinha aqui. Uhum. Vou pôr o ovo. Eu sempre deixo um pouquinho de água, porque tem alguns ovos que tem um pezinho maior, uns menores. Hum. Aí eu trago um pouquinho de água, às vezes, pra dar o ponto ali na massa. Tá. A gente vai misturar aqui. Deixa eu já... Esses aqui você não vai usar mais, não, né, Cris? Não. Posso passar aqui pra trás? Então tá bom. Já coloca aqui. E agora é só misturar. Isso, ó. O ponto dessa massa... Ela tem que ficar maleável, que você consegue tá mexendo ela com as mãos, ó. Ela fica tipo uma farofinha que você vai unindo. Hum. Deixa eu puxar aqui pra não tujar, que eu sou lá, linda. Deixa eu deixar aqui pro cantinho. Agora é mão na massa, literalmente. Isso, ó. Lembrando que, como é fermento químico, quanto menos você mexer, mais gostosa vai ficar tua massa. Ah, é? Sim. Porque a liberação do glúten pra massas com fermento químico, ela deixa aquela massa assolada, dura. Sabe aquele biscoito que você vai comer e você não consegue morder? Quase quebra o dente? Hum, eu sei. Amanda fez um desses nesse dia. Viu, Amanda, onde você errou, filha? Foi nisso. Foi no negócio ali que você errou. Você amassou demais. Foi bem isso mesmo, Amanda. É, assim é só no fermento biológico. Daí você tem que... No biológico dado aí, né? Isso. Ó, Amanda, vamos comprar o biológico pra você. Aí você faz de novo a rosquinha pra gente aqui na TV, né? Todo mundo comeu por educação, mas longe de mim, geral, uma intriga. Longe de mim. Na sexta-feira ainda? Como você vê que ela tá muito seca ainda, ó. Ela não tá ficando a massa. Não tá, não tá juntando. Isso. A gente vai pondo um pouquinho de água só pra dar o ponto. Ah, por isso tu já deixou uma xícara com água ali separadinha. Entendi. Porque tem alguns ovos que são maiores, alguns menores. Ó, uma massa super prática. Não precisa de batedeira, não precisa de nada. Você só vai unir aqui os ingredientes. Olha lá, a gente vê que uma parte da massa já tá quase. Ela tem que ficar bem uniforme. Olha só. Aí também tem a questão, por exemplo, pessoal... Não lembro quem que veio que falou a questão da mão. Tem pessoas que tem a mão mais quente. Isso. Principalmente pra trabalhar com chocolate, com coisas mais termossensíveis. Tem disso também, Cris? Tem, tem. Tem os truquezinhos da gente colocar a mão, segurar a bacia gelada. Ah, é? Antes de daí colocar literalmente a mão na massa? Chocolate, gente, eu trabalho desde os 5 anos de idade, porque eu sempre ajudei minha mãe a fazer. Olha só. Então eu tô craque. Aham. A gente fez muito isso. Meu Deus. Ó, gente, ó. Ela é uma massa bem gostosinha, ó. Ela tá ficando já no ponto. Porque às vezes você acha que não tá ficando no ponto e coloca mais água. Aí amolece demais. Isso. Mas se acontecer, eu posso colocar um pouquinho mais de farinha, não? Coloca mais um pouquinho de farinha, mas tenta ir mexendo ela até ela se unir, ó. Tá. Aqui. A gente já tem uma bolinha de massa, ó. Ah, entendi, ó lá. Aí agora a gente vai fazer o quê? O quê? Vai passar um pouquinho de óleo na forma. Qual das duas, Cris? Vamos passar as duas, porque dei até que uma aça, eu já vou preparando a outra. Então tá. Então assim, né? Como se fosse uma tela para pintar, ó. Ah, vai ficar muito boa essa rosquinha, hein? Aqui, ó. É o toque da Pathy, tá, gente? O meu toque aqui, ó, gente, ó. Tá vendo só? Ó, gente, ó. Não coloquei mais nada de água, ó. Ela ficou uma massa, tipo a massa de massinha ali, ó. Daquele biscoito da avó, ó. Fez aqui, ó. Você vai abrir, igual criança, sabe? Que vai abrindo aquela minhoquinha. Sei. Ó, vai fazendo a minhoquinha. Ela estiver muito sequinha, aí sim, você põe mais um pouquinho de água, mas... É bem... Deixa eu ver aqui na bancada. Ó. Sabe quando você brinca de massinha? Sim. Ó, fez aqui a rosquinha. Aqui, ó, gente. Ó lá, tá pronta a rosquinha. Aí você vai estragar ela aqui, ó. Vai colocar no açúcar. Isso. Passou no açúcar. Aí você vai... Colocar pra assar. Ó lá, na forma. Foi untada aqui, ó. Pela Pathy, as mãos da Pathy, que vão ser o detalhe aqui da receita, gente. Olha lá. Estão prestando atenção, né? Então prestando atenção que hoje eu auxiliei, viu? Hoje eu ajudei bastante na receita. Ó. Vai unindo aqui, aquela mais receita que vai manteiga, né? Então... Já. É um escritinho. Colocou ali. E vai passando aqui 15 minutinhos de forno, gente. Ó. Quantos graus, mais ou menos? 180. 180. Ali já tá pré-aquecendo. Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá, que não vai ficar muito quentão. Aqui. Pronto. Ah, então aqui encheu a forma. É isso aqui a receita, gente. 15 minutinhos de forno. Dá tempo de você tomar café hoje, hein? Dá tempo de você tomar café ainda junto comigo, porque eu vou experimentar pertinho das três horas. Olha aí, ó. Então se você fizer, já dá tempo, viu? Dá tempo. Até de ir no mercado, se faltou algum ingrediente. Mas no intervalo. No intervalo, corre lá, pede pro filho, pede pro filho ir lá buscar. Ir lá buscar o que falta. Isso aí. Cris, minha linda, a cozinha do Vitrine é sua, tá? Daqui a pouquinho eu volto, então, pra gente experimentar essa receita deliciosa. Combinado, gente. E dá uns beijos e abraços, fechou? Fechou. Bom, gente, como eu tô estudando lá no Bioparque com as meninas, vai um abraço pra meninada lá do Bioparque do Empreende Mulher. Ai, um beijo com essas meninas lindas e maravilhosas. Tem que ver um dia pra elas virem aqui no Vitrine também, né? Com certeza. É só mulherada, gente. Maravilhosa, empreendedora. Nota mil. Nota mil. Fechou, então. Estão convidadíssimas pra virem aqui no Vitrine, viu? Minha linda, me conta, suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Conta. É, Cris, é, CrisMarcon.Solar, agora mudou no Instagram. Olha lá, cheia de mudanças. Isso aí, sempre pra melhor. Então, todo mundo seguindo o Cris também lá no Instagram, tá, gente? Bora lá, então, pra gente experimentar. Saiu do forno agorinha, né? Então, vamos cuidar aqui um pouquinho. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Qual câmera que estou, diretor? Já olhando pra câmera um, né? Qual câmera que estou? Olha que linda. Olha. Ai, que cheirinho de infância, né? Tem memória afetiva a bolachinha, assim, entendeu? Eu contava pra Cris aqui, no intervalo, que a avó fazia essas bolachinhas, mas ela colocava um outro ingrediente junto. Água que o passarinho não bebe. Delicioso! Maravilhoso! Menina, e crocantinho, né? É uma delícia, gente. Façam essa receita, é fácil. Vão poucos ingredientes. É sensacional. Com cafezinho, então... Maravilhoso. Crocante. O sabor da massinha da bolacha. Nossa, muito gostoso mesmo, Cris. Meu Deus, mulher. Tanto é que as pessoas já estão, né? Geralmente eu experimentei, não, eu já estou comendo mais um pouquinho aqui, ó. Ô, Demarzinho! Tá de olho, né? Ele já falou que estava o cheiro delicioso. Ele está querendo que sobe pra ele. Vai sobrar, sim. Linda, obrigada, viu? Obrigada, Paz. Tudo bem pra você. Até a próxima, tá? Até. Gente, um beijo grande no coração de cada um que nos acompanha durante toda essa semana. Segunda-feira estamos de volta a partir das duas horas da tarde com o nosso super vitrine revista e é claro que eu espero vocês. Fui! Claro que não! Que bolachinha deliciosa que eu tenho aqui hoje. Fala, se eu tô bem. Hum. 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 Hum.